A polícia militar realizava patrulhamento de rotina pelo centro da cidade quando viu um homem em atitude suspeita que estava perto de um carro. O homem foi abordado e começou a apresentar várias histórias contraditórias. Com ele havia uma maquininha de cartão. Não demorou muito para ele assumir para os policiais que estavam aplicando golpes pela região. Daí um dos policiais viu um outro homem jogando algo no rio. A polícia foi até esse homem e começou a conversar com ele. Perguntou o que ele havia jogado no rio. Ele disse que era sujeira, que não era nada de importante. Mas uma maquininha de cartão também foi encontrada com esse homem. Não demorou muito, ele também assumiu que era um estelionatário que estava aplicando golpes pela região. Daí pelo extrato da maquininha, a polícia conseguiu localizar uma vítima, um senhor de 76 anos, morador de Jacuí. A polícia foi até a casa desse homem e ele disse que recebeu um telefonema de um rapaz dizendo que os cartões dele estariam clonados. Mas que era para ele ficar tranquilo que um funcionário do banco iria até a casa dele para buscar os cartões e também a senha, que era muito importante que ele passasse. Daí você já sabe o final dessa história. É golpe. Uma pessoa que se passou por um funcionário do banco foi até a casa do homem e recolheu todos os cartões e senhas dele.